Bom dia, gente. Nossa, pera, vocês não precisam me ver nesse estado, né? Vocês não são obrigados. Bom, já é segunda tarde, já vou começar a estudar. Eu vou estudar um pouco de néfro, que é a minha prova de quinta, e depois eu vou revisar o dermato, que é a minha prova de amanhã. E vocês verem como o dermato tá me perseguindo esse semestre, né? Toda semana eu falo pra vocês que eu vou estudar dermato. Toda semana. Tem gente aí que eu já vi que tá amando o dermato, que tá adorando ver as coisas que eu boto de dermato, mas eu não gosto. Então eu não acho tão bom assim. Mas, né, tem que estudar, então vamos estudar. Por que eu comecei a filmar só agora? Porque eu tô numa TPM, que vocês não estão me entendendo. Eu estou numa TPM... Que eu tô pra matar um, hoje. Então, agora eu dei uma descansada, comi... Eu achei, como Deus é bom, né? Um brigadeiro proteico gostoso. Porque eu comi muita besteira esse final de semana, e eu estava me preparando para fazer a mesma coisa hoje. Tipo, o meu muita besteira, gente, não é nem um terço do muita besteira da galera. Tipo, a minha mãe diz que eu me cobro demais. Mas assim, tipo, eu comi meio hambúrguer. Eu comi, deixa eu ver... Ah, e ontem eu comi vários snacks. Todos aqueles snacks saudáveis, sabe? Mas eu nunca como, então eu fiquei me achando meio... Tipo assim, ah, assim, é... Sei lá, coisinha de batata doce com não sei o quê, que não sei o quê. Só que é totalmente industrializado, e eu não gosto de comer coisas tão industrializadas. Então, já fiquei me achando que comi muita besteira. Mas na verdade, tipo, eu não comi, sei lá, pizza, hambúrguer, pipoca, tipo, chips, essas coisas de refrigerante. Eu tomei fantaúva só, mas fantaúva é um troço meio que está embutido na minha vida. Que eu não largo, porque eu amo fantaúva. E tá, enfim. Daí, isso me deixou mais memorada ainda. Estava me deixando louca. Ai, graças a Deus, agora, tipo, está passando. E eu tô aqui com a minha garrafa de chá. É, eu nunca trago a garrafa toda, mas hoje eu achei que ia ser bem mais fácil. Então, eu já vim com o chá. E eu vou começar estudando néfro, então. E depois eu vou pra dermato. De néfro, eu vou usar as anotações de uma veterana. Que é a Eloísa, muito obrigada, Eloísa, pela contribuição. Você é um anjo. Porque, assim, o professor tem os vídeos, daí eu assisti os vídeos, só que as minhas anotações dos vídeos ficaram amantes. Porque eu queria mais ouvir o que ele tava falando, então eu não me preocupei em fazer as anotações direito. E daí, o que aconteceu? Eu não queria agora, se eu for reassistir todos os vídeos, tipo, reassistir metade. E a outra metade, eu ia demorar mais do que eu esperava. Então, eu acabei desistindo de assistir, né. Porque eu também quero fazer um study vlog de perguntas e respostas e etc, que muita gente me pediu. E daí, pra eu ter tempo de fazer isso, eu vou ter que dar uma mexida no meu jeitinho aí de estudar. Mas então, agora chazinho e estudo. Vamos lá. Gente, no fim das contas, eu assisti mais dois vídeos, não me aguentei. Porque eu acho meio ruim fazer as coisas meio assim. Assisti mais dois vídeos e agora eu tô estudando dermato. Na verdade, eu já tô terminando o dermato, tô no último resumo. E antes de começar esse último resumo, eu fui comer. Eu comi dois rapidez. Cara, quando eu tô de TV, eu viro um saco sem fundo. Eu como muito. Eu comi dois rapidez, um com peito de peru, queijo, alface e outro com banana e um brigadeiro proteico. Tipo assim... Comi bastante. Só que o problema é que agora eu tô com muita dor no estômago porque eu comi muito. E porque eu tô meio estressada, daí acho que deve estar me dando uma gastrite, alguma coisa. Ai, sei lá, gente. Eu tô muito estranha. Muito estranha. Sei lá o que tá acontecendo comigo. Ainda bem que eu vou no meu médico de esporte quarta-feira. Aí a gente já vai conseguir fazer alguns direcionamentos novos, algumas mudanças de pensamento e tudo mais. Aí é sempre bom acompanhar, assim, com alguém, algum médico, alguma coisa. Porque você sempre tem um... Tipo, alguém pra falar, tipo, o que você tá sentindo. Você tá com dor aqui, dor ali, né? Então é muito bom. Eu gosto bastante. E vamos estudar. De novo. Gente, tô dando muita risada aqui porque, assim... O Bruno Pires, do canal Quero Ser Medicina, ele odeia crocs. E a gente fez uma live esse final de semana. Quem não viu aí, é só aí no meu canal que a gente fez. Falou sobre várias coisas legais. Ele falou que não gosta de crocs. E eu não sabia. Quer dizer, tipo, meio que imagino que eu sabia, mas assim, tipo, ele falou real. E eu amo crocs. Tipo, claro, eu não uso, assim, tipo, o sapato que eu mais uso na vida. Mas, tipo, eu sempre uso crocs. Toda semana eu uso crocs. Não pra sair, tipo, pra ir, sei lá, atravessar a rua, pra ir no polio, ir no circo. Eu sempre vou de crocs. E eu, tipo, meio que influenciei meu irmão a usar crocs nos plantões. Então, tipo, meu irmão usa crocs todo dia. E foi por minha influência. Porque ele odiava crocs. Ele é, tipo, Bruno, assim. Então, agora, vamos instaurar quem é Team Crocs aqui. Comenta. Se você curte crocs, comenta aqui nesse vídeo. E vai lá no canal do Bruno também e comenta se você gosta de crocs. Vamos fazer uma... Vamos ver se eu convenço ele a usar crocs. Quero ver. Isso vai ser, no mínimo, engraçado. E... Vamos ver se ele vai me convencer a não usar crocs, né? Eu acho que não vai, não. Porque eu adoro. Acho muito prático. Eu, inclusive, tenho, tipo, uns tênis. Um, por enquanto, né? Que é, tipo, um crocs em forma de tênis. Que ele é aberto atrás. Eu amo isso, sério. Eu acho muito prático. É absurdamente prático. Como uma pessoa não vai gostar de algo prático? E nos hospitais a coisa mais comum é crocs. Então... Duvido, tipo, né? Quando ele chegar na residência ele vai usar. Não tem escapatória. Não tem escapatória. O que é isso? Fala meus queridos, tô aqui com os meus resuminhos de dermato Pra fazer a última revisão antes de dormir Já são 10h40 da noite Eu cheguei do poli em 9h10, então já faz 1h30 Mas eu precisei escanear algumas coisas, imprimir outras Comer, tomar banho e acabei me enrolando Passei meus creminhos no rosto Então agora que eu vou revisar Mas assim, apesar de ter relativamente bastante folha aqui É uma revisão rápida, porque são coisas bem diretas assim Então vamos lá revisar E vocês estão vendo que eu tô vermelha aqui, ó Eu consegui me queimar na praia, gente, eu nunca me queimo Nunca Eu consegui me queimar só num triângulo aqui, ó Só esse triângulo queimou, eu não sei porquê Não sei se a minha pele tá sensível e queimou Eu não sei onde se eu Porque eu não me queimo, gente, isso não é comum Eu sou branquinha, mas eu pego cor fácil Então eu tô achando isso aqui bem estranho Uma época eu tinha muita reação de sensibilidade ao sol Então eu ficava vários dias vermelha Eu tô achando que não é bem uma queimadura Que é mais uma sensibilidade Eu não sei Real, eu tô vermelha já desde sábado Tô bem vermelha, né? Tá engraçado Fala, meus amores Então, 7h10 da manhã Meu, eu levantei super cedo hoje 7h10 eu tava lá no laboratório Gunning Fazendo a minha bioimpedância Que eu sempre faço minha bioimpedância lá E tipo, não fiquei mega feliz com o resultado da minha bioimpedância Mas também não fiquei triste Porque, tipo, eu não fiz tudo o que eu tinha que fazer Pra ter o resultado que eu poderia ter Mas eu também tive um resultado bom Assim, não foi um absurdo, nada assim Mas enfim Aumentei minha massa muscular Minha massa magra ficou Minha massa magra aumentou consideravelmente E a minha massa de gordura ficou mais ou menos da mesma Que é isso que me incomodou um pouco Mas assim, tipo Eu tô feliz com o meu corpo, sabe? Então também, né? Vou conversar amanhã com o meu médico Pra ver o que ele vai falar Provavelmente a gente vai fazer algumas mudanças na minha vida Como a gente sempre faz Depois eu fui pra aula Foi aula de ginecologia E agora eu vou estudar Porque amanhã eu tenho prova de néfro E eu tô morrendo de fome Vou comer esse troço Que não é necessariamente uma coisa muito saudável Porque é um chips, né? É de manioca Não tem glúten Tem a sunlight Tem colesterol Essas coisas, sabe? Que é fitness de mentira Isso mesmo Enfim, né? Só porque eu tô com muita fome E não tenho Tô com o peito de fazer alguma coisa Aí eu tenho esses troços aqui Que não devia ter, né? Mas eu tenho Coisas ainda não mudar na minha vida Mudo todos os dias Evolução Todos os dias, sempre Então eu sempre tô tentando mudar meus hábitos Ter hábitos cada vez mais saudáveis E esse aqui é um hábito que eu preciso eliminar com certeza Que é uma coisa que vai e vem Tipo, tem épocas que eu nunca compro E tem épocas que eu quero ter sempre em casa Mas enfim Agora vamos estudar néfro, né? Porque amanhã tem prova Então, né? Almocei E agora eu vou estudar Eu tenho tutoria só às 4h30 E enquanto eu estudo Eu vou gravar a história de vlog De estudar com questões Que quando eu botei no meu Instagram Muita gente amou a ideia E eu também coloquei Porque eu recebi esse livro Da Eusevier Pera Eusevier Ah, acertei meu Enfim De perguntas e respostas Eu sempre amei estudar com questões Estudar com questões foi o que me fez passar no vestibular Então tipo, tenho alguns métodos Sobre como estudar com questões E eu vou mostrar eles no study vlog É... E é isso Não vou dar mais detalhes Para vocês irem lá e assistirem o meu study vlog, amores E... É isso Ai, meu cabelo tá enorme Ó, ó Tô tão feliz que ele cresceu muito E eu vou... Dar uma mudadinha nele nesse final de semana Estou ansiosíssima Ansiosíssima, muito ansiosa E provavelmente vou fazer vlog da mudança Pra vocês, meu Mas tá comprido, né? Olha só Enfim Vamos estudar Então, gente Estou estudando aqui, né? E já tá quase na hora de parar Pra ir pra tutoria Mas que eu quero conversar com vocês Fazer uma pergunta Pros meus seguidores queridos Ver se resolvem um problema pra mim Se alguém souber Alguma trekking field Que tem ainda desse macacão Que é aberto nas costas Por favor Me avisa Nos comentários Me manda um direct no Instagram Se você souber Se você souber De alguma trekking field Que ainda tem Desse macacão aqui, ó Eu nem sei qual que é o tamanho do meu Deixa eu olhar É... Preferencialmente P, tá? Esse macacão aqui Que é aberto nas costas Da trekking field P Se alguém souber Por favor Por favor Se alguém souber De uma trekking field Que ainda tenha Me avisa Me manda um direct Me comenta aqui Por favor Sério Peço do fundo do meu coração Por quê? Porque aconteceu Que queimou meu macacão E é meu macacão favorito Tipo, olha isso aqui Tá furado, gente Furou real Peraí Olha aqui Furou real Real oficial A moça que trabalha aqui em casa Meio que Se distraiu um pouquinho Daí Furou real oficial, ó Tá vendo? Tipo, dá pra cortar Só que ficou meio Gente Enfim Se alguém souber Por favor Me avisa Tá? Porque essa é a minha roupa favorita De todos os tempos Pro circo Então se você souber Por favor Me avise Que eu estou Loucamente atrás Desse macacão Beleza? Muito obrigada Fico extremamente agradecida Chego em casa da Tutorida De cara com quem? Aê Gente, vocês Pessoal novo aí Tá me seguindo Quem não conhece Esse é o meu irmão Ele é residente da clica médica Boatos que eu existo Boatos que ele existe Exato É uma lenda Na minha casa Esse ser humano Pois é Ah Chegamos juntos Que milagre E não estamos de roupa igual Outro milagre A gente tem disso A gente nem é gênio E a gente se veste igual Sem querer Desaices Acontece Não precisa correr Vai girar demais Aê Tenta, tenta Puxa com a mão Puxa com o braço Vocês começaram a girar Muito rápido Deem uma caminhada Olha só Mais um aqui Pra vocês Dá pra pegar na cintura Botar outra Fala meus queridinhos Hoje é terça Cheguei da academia Já estudei Por que eu sumi, Júlia? Podem brigar comigo Porque a culpa foi minha mesmo Porque eu esqueci de esvaziar Meu celular E eu fiquei sem memória Então eu não consegui gravar hoje O dia inteiro Fiquei o dia inteiro Fora de casa Com o celular sem memória E não consegui esvaziar ele Até agora Então já são tipo Nove horas da noite Então Desculpa aí galera Por um dia sem vlog Mas acho que não Né? Enfim É Vou tomar um banho agora E vou estudar mais um pouco Bom dia, gente Bom, então são Cinco horas e seis minutos Agora É Ontem à noite Eu fiquei mal Então eu não consegui estudar E Eu preciso revisar a matéria A prova às nove e meia da manhã Então eu acordei Antes Tô acabada ainda É Pra dar uma revisada Antes da aula Porque eu tenho aula Antes da prova Então Agora eu vou revisar Mas meu Deus Tô muito morta Não sei O que aconteceu comigo Fiquei ruim Tipo, muita dor de cabeça E tal Sei lá Acho que vou ficar Eu já tô pra ficar gripada Tem Muitos dias Então eu acho que provavelmente Logo vou ficar meio Gripadinha E É isso Vamos estudar Parabéns Que sacola linda Ai, ela é assim Parabéns Gente Acabei de sair da prova E Como é bom fazer essas revisões De manhãzinha Quando você não consegue estudar Eu fico de cara Assim Porque A minha Me ajudou demais Demais Mas enfim Agora eu tô indo lá Pro meu médico de suporte Fazer meu acompanhamento E vamos ver o que ele vai falar Bom dia Gente Como vocês podem ver Eu ainda Se você insumiu ontem à noite Mas eu fui pra tutoria Fui pro Pilates Não consegui treinar direito Porque eu tô com muita dor de cabeça Gente Muita Muita dor de cabeça Tipo assim Acho que eu tô com uma crise de enxaqueca Pesada Mas eu tô indo pra aula agora Eu tô meio assim Porque a luz me incomoda Um pouco o olho E eu acho que eu esqueci a chave do carro Parabéns pra mim Mas assim A tutoria de ontem Foi de neuropédia Foi muito legal Eu fui A gente realizou todo o exame físico neurológico E eu fui a cobaia A paciente Foi muito legal E agora eu tô indo pra aula de medicina intensiva E eu tenho um dia longo pela frente Com muitas coisas É isso por enquanto Gente Alguém me explica o que acontece? Que o tempo passa tão rápido Que quando você vê Eu não fiz a sua tarefa de espanhol Mas já tá na hora de você sair Ai meu Deus gente Sério Tá passando muito rápido esse dia Pelo menos eu tô me sentindo bem melhor Tipo bem melhor mesmo E... É isso Tá muito corrido Pelo menos eu tô com 300 coisas aqui E tenho 10 minutos pra chegar Na minha psicóloga Depois eu vou pro espanhol Depois eu tenho Depois eu vou ter o personal Depois eu vou fazer a unha E eu quero conversar só uma coisa Com vocês depois também Não vou esquecer Oi É isso eu acho Ah vamos ver como é que vai ser esse treino Ai tô meio desanimada com esse treino hoje Meu treino aqui com o Guto Que é meu personal sempre é muito bom Mas hoje eu tô meio assim Mas ele vai me animar Ele sempre me anima Então É show Ai Saí do treino Foi muito bom Da primeira Agora eu já parei de suar Eu tô no salão Fazer as unhas É... E teve boxe Um treino E... Olha só Será que eu bati forte? Não A outra mão também tem Mas tá menos Será que eu bati forte? Não Machina Não, não Não foi um soquinho fraquinho Foi um soquinho bem fraquinho Enfim Vou lavar minha mão aqui Ficou com chefe da uva Tô tentando tirar já Tô tentando tirar já